Clube 2 Antaekwondo Tolu consegue ser campeão e a competição IPDC Cup. Clube Tolu Rússi 2 Antaekwondo consegue ser campeão e a competição IPDC Cup de na região Rua Runuluras em Tolu. Clube Tolu, composto Rússi Clube Tiger IPDC, ocupa em primeiro lugar, segundo lugar ocupa Rússi Cone Timor-Leste, no terceiro lugar ocupa Rússi Dragon Wentele. A Comissão Organizadora relata a informação sobre o edifício F-Tatel, segunda-feira. A competição Rússi organiza diretamente o Clube 2 Antaekwondo. IPDC participa o Clube Tolu. O Clube Tolu consegue ser campeão e a competição IPDC Cup de na região Rússi 2 Antaekwondo. O Clube Tiger IPDC ocupa primeiro lugar, segundo lugar ocupa Rússi Cone Timor-Leste, no terceiro lugar ocupa Rússi 2 Antaekwondo. O Clube pincel, o Clube, o Clube figure X3 Antaekwondo. O Clube auch Rússi Cone Timor-Leste, no terceiro lugar ocupa Rússi Q-Tatel, no terceiro lugar ocupa Rússi Cone Timor-Leste, no terceiro lugar ocupa Rússi Dola Americano Regionarium Rússi 3 Antaekwondo. Obrigado.